O que hora é que hora? Agora é o que, umas 11 horas? Vamos pegar bastante camarão pra levar, hein? Hã? Tem camarão ali? Tem camarão aí? Bastante? Tem esse Dá pra trazer um camarão aqui Olha o japonês aí, galera O japonês do estilingue O japonês do estilingue, ó O japonês do estilingue aí, ó Esse dia eu vim aí, tinha um monte em cima ali, ó Aquele dia lá que você foi do outro lado, lá Mas sumiu tudo, ó Será que os caras passaram rede aí? Vai pegar uns caras ali lá, né? Olha aí, galera O japonês catando o camarão aí, ó Esse dia, né? Foi lá perto da comporta, atrás do camarão lá Catando três, só No! Olha o camarãozinho, como é que tá? Nossa! Olha aí, cara! Cê é louco, velho Hoje você vai passar apertado com o nó, hein? Eu e meu amigo aqui, ó Hoje nós vai pra cima Olha aí, ó Quem disse que não tem camarão aqui, ó Precisa ir longe não, ó Quer fazer um espetinho de camarão? Você já vai fazer o seu dia Olha aí, ó Olha aí, jogou fora os camarãozinhos ainda Olha aí, ó A pula A pula A pula A chama o ninho Olha aí, sonha, galera Só graúdo Só graúdo E esse aqui acho que vai pro óleo, hein? Ó Esse aqui vai ser finado, puto conaré Olha aqui o tamanho desse Vai segurando galera Vai segurando aí Hoje vai dar Tem até uma frigideira Na bolsa ali Faltou óleo Não, óleo eu vou levar então Tem uma frigideirinha lá Ficou um frito lá A galera gosta disso aí A galera gosta de ver um Um fritinho aqui na beira Vou dar uma pausa Olha como a gente tá aí Camarão bastante Dois caramujão pegar os Quiapara Vamos lá pra cima Vamos lá no Panema Vamos lá no Panema Catar os tucuna A mistura deles aí Olha aqui, onde eles vão entrar A mistura Eles tá ferrado como é hoje Só alegria Galera Mostrar pra namorada aqui Caramba, caiu na água Olha amor Isso aqui Camarão aí De água doce Isso aqui dá pra fritar também Vai pro óleo se quiser Vai pro óleo Óleo nele Óleo nele Aí galera Essa aí vai pro frito galera Essa vai pra panela Vou liguei ela na linha Aqui ó Com o anzalzinho que tá ali Anzalzinho de lambari Se não abrir E aí galera Olha isso Essa aí vai Essa gordura Essa não salvou Aqui você pode pular à vontade Aqui você tá no barranco galera Aí ó Não cabe mais uma vanilha Pra aqui não Partiu a minhoquinha Vou jogar uma vanilha pra você Aí ó Não é que você tem que pra dar uma Cadê o saburá? O saburá que eu ganhei Eu fiz Passaguá Coloca ali Na água Tá de boa Carijó 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 É carijó Esse peixinho É Carijó É Achei um ali Agora é um Tem que ser Coatradinho do outro Olha o frito aí Ó Ae galera Aqui não vai pra cima igual a Tornada, hein? Vai! Ei, tá do cabelo, cara. Por exemplo, a minha mãe, o pai levou. Ah, não faz nada. Vocês não sabem, os caras que pegam na barra. O pai pega bem atrás da vara? Não. Vou levar pra cima. Você falou assim, não. Vou pegar as campininhas. Vamos ver. Pega pra onde aí? Joga na sacola. Passa por aí, ó. Hã? Aí, ó. Já deixa aqui em cima, já, né, pá? Rapaz, se você tá preparado, eu ia pegar mais uma... Uma... Vou catar o bolinho seu ali, já voltei. Ah, papai. Hã? Deixa aqui, ó. Eita. Eita. É? É? Tudo filapinha? Filapão. É? É? É, galera. Ó, tá saindo ali, hein? Hã? Hã? Tô na areia e tilápia hoje. Hã? Basta aí, japonês. Ah, filai pega, hein? Hã? Vai. Aí, ó. E você vai lá pro canal, hein? Vou cortar uma rabulela, viu? Porque você pegou um, né? Pra marcar, né, mano? Hã? Hã? Não, bai. Marcar o território. Tá marcando a filápia.